Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. O concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará está com o edital solicitado para ser publicado até o ano que vem, com 258 vagas previstas. Se você quer garantir a tua, o Tiradentes vai te mostrar o caminho. Aqui você tem 50% de desconto para se preparar de forma certa para o concurso completo para o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Com ele, você terá métodos de estudos mais completos para a tua aprovação. Teorias descomplicadas, resoluções de questões, exercícios, materiais de apoio, aulas objetivas, simulados, professores especialistas e muito mais. Tudo isso pagando um preço incrível que cabe no seu bolso. Apenas 12 parcelas de R$ 37,25 sem juros nenhum. Não vai perder essa chance, né? Então clique agora e efetue a tua matrícula. Chegou a hora de você estudar com quem entende de aprovação para o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Olá, saudações concurseiras para vocês. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Tiradentes Online. Comigo, o professor Gustavo Muzi. Mais uma aula de conhecimentos bancários. E nós estamos falando aí sobre operações de crédito bancário, um assunto longo aí, um dos mais importantes aí para a sua prova. E agora nós vamos começar a falar das operações de crédito em espécie. Ou seja, falar de cada uma delas individualmente, conceituando, trazendo as suas características, as informações mais importantes aí para a sua prova, ok? Vamos lá, então? Então nós vamos começar aqui falando, primeiro, né? Operações de... Explicando aqui, né? Espécie de operações de crédito bancário, que eu coloquei lá para você. Que existem diversas modalidades em espécie de operações de crédito que podem ser realizadas no Brasil, as quais dividem três grandes categorias que nós já estudamos, né? Empréstimos, financiamentos e descontos recebíveis. Em outra aula eu já falei para você das características dos empréstimos, dos financiamentos, o que são descontos recebíveis, que são as três grandes categorias, certo? Os três grandes grupos, vamos dizer assim, de operações de crédito bancário. Agora nós vamos descer em mais detalhes, nós vamos falar de cada uma das operações de crédito que constam de um desses grupos, de cada um desses grupos, de cada uma dessas três categorias, tá? E aí vamos ver aqui as principais operações de crédito que podem ser cobradas em provas, claro, né? Nosso objetivo aqui é a sua prova, nosso foco. Então vamos começar falando do cheque especial, aqui, é uma das operações de crédito mais comuns, realizadas aí no setor bancário, e que por isso também é bastante cobrada em provas. Vamos lá, coloquei lá pra você, ó. Cheque especial. O cheque especial é um dos tipos de empréstimos mais populares no Brasil. Isso porque acessar essa linha de crédito é bastante simples. Ele consiste no limite pré-aprovado de crédito rotativo utilizado pelo cliente quando sua conta corrente fica negativa. Então o que acontece? Cheque especial tem esse nome, porque ele vem da época que as pessoas usavam muito cheque, né? Hoje quase não se usa mais cheque, mas ainda se continua usando esse termo cheque especial. porque as pessoas movimentavam as contas principalmente através de cheques, você não tinha cartão, como tem hoje, né? Cartão de débito, por exemplo, boleto, surgiu até depois também. Então as pessoas movimentavam principalmente através de cheques, a conta bancária, certo? E aí o que acontece? Tinha esse nome cheque especial porque o banco ele concedia e concede ainda um limite permitindo que a conta do cliente fique negativa. Então até um determinado valor, a conta pode ficar negativa. Então se o cliente passasse um cheque que ultrapassasse o saldo da conta do cliente, o banco acolhia até o valor do limite de crédito. Exemplo, vamos imaginar que eu estivesse com a minha conta zerada, tá certo? Mas tenha lá um limite de cheque especial de 5 mil reais. Minha conta está zerada, mas eu tenho um limite de cheque especial de 5 mil reais. Aí eu passo um cheque de 3 mil reais. Veja que minha conta vai ficar 3 mil reais negativa. Não tem problema. O banco vai aceitar esse cheque porque está dentro do limite que ele me concedeu, que é 5 mil reais, tá? Isso não precisa ser feito necessariamente com cheque. Por isso que o nome hoje está meio, né? Não está muito adequado mais. Mas é o nome que pegou. É o crédito rotativo da conta corrente, na verdade, tá? Mas hoje não precisa ser feito com cheque. Eu posso, por exemplo, ir lá sacar. Eu estou com minha conta zerada e eu saco 100 reais dentro do limite do cheque especial. Posso, então, tirar esse dinheiro, tá certo? Posso pagar um boleto. Posso pagar a fatura do cartão de crédito. Então, minha conta pode ficar negativa até o valor do limite do cheque especial, tá? Só que veja, né? Muita gente confunde aí o limite do cheque especial com o saldo bancário. Não, tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, quando você entra no limite do cheque especial, você já está pegando o dinheiro emprestado com o banco. É, né? Porque se a minha conta fica 3 mil reais negativos, significa que eu estou gastando 3 mil reais além do que eu tenho na conta. Então, o banco está me emprestando esses 3 mil reais, tá certo? E aí, o limite do cheque especial, acho que até vou comentar isso em algum momento, ele costuma ser bastante alto. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? O que mais? Cabe a cada instituição decidir se concederá o limite do cheque especial e qual o seu valor, tá? Então, o banco não é obrigado a conceder o limite do cheque especial para o cliente, não. Ele pode simplesmente abrir a conta, vamos dizer assim, pelada para o cliente, tá certo? Sem limite de crédito nenhum, né? Sem nenhum limite de cheque especial, tá? Além disso, cabe também ao banco decidir qual o valor, né? Que vai ser concedido ali. E vai ser levado uma série de fatores em consideração, como acontece com qualquer linha de crédito. Vai levar em consideração, por exemplo, a renda do cliente, não é isso? Vai levar em consideração histórico de pagador daquele cliente, e por aí vai, tá? Então, normalmente, né, quando você abre uma conta corrente, inclusive, o limite do cheque especial não é muito alto. Até porque o banco ainda não conhece o cliente. E com o tempo, esse limite costuma aí ser aumentado, tá certo? Mas só observando, então, que cheque especial, apesar do nome, não necessariamente eu preciso usar uma folha de cheque, né, para utilizar essa linha de crédito, não. Significa que é um limite que eu tenho que o banco me empresta automaticamente se minha conta ficar negativa até um determinado valor, ok? Continuando aí, ó. Ó, aquilo que eu tinha falado para você, repito aqui, ó. Deve-se tomar cuidado para não se confundir o saldo bancário com o limite do cheque especial. Pois, a partir do momento em que o cliente deixa a sua conta negativa, ele passa a pagar juros, os quais normalmente são altos nessa modalidade de crédito. Por isso, o cheque especial somente deve ser usado de forma eventual e por curto, curto, na verdade, não curso, e por curto período de tempo. Se verificar que não conseguirá cobrir a conta rapidamente, recomenda-se ao cliente procurar contrair um outro empréstimo com juros mais baixos para liquidar a operação de cheque especial, tá? Então, o que acontece? O cheque especial, entre outras razões, pelo fato dele ter uma alta inadimplência, uma operação que tem um risco relativamente alto no banco, as taxas de juros também são altas. Lembra que tem aquela relação, né? Entre o risco da operação e a taxa de juros. Quanto maior o risco da operação, maior a taxa de juros que o banco tende a cobrar, certo? Então, no caso do cheque especial, os limites, os juros, desculpe, da operação, costumam ser bem altos. Aliás, normalmente estão entre os mais altos entre todas as operações de crédito bancário. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Que o limite do cheque especial, ele é para ser utilizado em uma emergência e em algo bem rápido, uma situação pontual, tá certo? Ah, eu esqueci que tinha um cheque para cair, eu esqueci que tinha uma conta para pagar, tem que pagar hoje, então, eu vou pagar, mas vou cobrir, por exemplo, amanhã, semana que vem, ou no máximo, quando cair o meu salário, né? Então, o cheque especial deve ser usado para situações pontuais. Por quê? Porque se você utiliza por muito tempo, você vai pagar muitos juros e aquilo pode virar uma bola de neve, ok? E, aliás, até coloquei aqui recentemente, alguns bancos têm oferecido uma carência na cobrança de juros do cheque especial, permitindo, por exemplo, que o cliente fique com a conta negativa por 10 dias sem a cobrança de juros. O banco, obviamente, também não é obrigado a fazer isso, vai depender do banco, mas alguns bancos têm feito isso. Começou com um determinado banco e outros bancos depois foram me copiando, né? É o chamado benchmarking. Então, o que acontece? Atualmente, hoje, acredito que a maioria dos bancos, se não todos, utilizam, e não sei se são para todos os clientes também, né? Mas tem muitos bancos que fazem isso. Então, o cliente entrou no cheque especial, ficou negativo, o banco pode começar a cobrar imediatamente os juros. Só que alguns bancos dão prazo para o cliente ainda voltar no limite sem cobrar juros, tá? Então, por exemplo, 10 dias, que é o mais comum. Então, se eu deixo a minha conta negativa dentro do limite de cheque especial, deixo minha conta negativa por até 10 dias, o banco não cobra juros. Agora, a partir do 11º dia, o banco vai cobrar juros de todo o período. Então, se eu deixo minha conta negativa 12 dias para depois cobrir, se o prazo de carência de 10 dias, o banco vai cobrar juros dos 12 dias e não só dos dois que eu usei além dos 10, não. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Mas o cheque especial está aí. É uma linha de crédito muito prática, como eu disse, né? E que pode ser aí muito bem utilizada em caso de emergência para evitar que um cheque volte ou para evitar que você tenha um prejuízo maior. Mas tem que se tomar muito cuidado porque a taxa de juros dessa operação de crédito costuma estar entre as mais altas aí, entre todas as operações de crédito. Continuando. cartão de crédito. Então, falamos aqui do cheque especial. Vamos falar agora de cartão de crédito. Olha só, também é outra linha de crédito muito, muito utilizada. Então, tá lá. Coloquei lá para você. O cartão de crédito permite que uma pessoa compre um bem ou contrate um serviço com um prazo de até 40 dias para pagamento, né? Então, o que acontece? Quem tem cartão de crédito sabe muito bem disso, né? Você tem lá uma data para pagamento que você define lá junto com o banco. Aí você tem uma data para fechamento da fatura, que normalmente ela é em torno de 10 dias antes da data de pagamento. Normalmente, né? Se você fizer uma compra bem... Logo após, no dia que fechou lá a fatura do seu cartão de crédito, no dia que fechou a fatura do cartão de crédito, você vai ter 40 dias para fazer o pagamento, porque são os 10 dias até o fechamento daquela fatura, que já não vai estar mais ali porque a fatura já fechou, e até a outra fatura, tá? Então, o cartão de crédito também é uma linha de crédito que pode ser bastante interessante para a utilização, porque você ganha um prazo para pagar, e se você pagar dentro daquele prazo da fatura, se você pagar no vencimento da fatura o valor total dela, você não paga juros, tá? Então, se eu pago o valor total do cartão de crédito no vencimento da fatura, ou antes do vencimento, claro, eu não pago juros. Essa é uma vantagem do cartão de crédito. Além disso, né? O pessoal usa muito hoje cartão de crédito por conta, às vezes, de programas, de benefícios que você tem associados. As famosas milhagens, os pontos. Antigamente chamavam esse nome, né? Pegou milhagens ou milhas? Porque antigamente era só para viagens, e tinha companhias aéreas que você convertia os pontos diretamente em milhas. Hoje não é mais assim, a lógica mudou um pouco, né? Mas o fato é que continua tendo essa pontuação e que você pode trocar hoje não só por viagens, mas pode trocar por diversos bens e até serviços, tá? Então, cartão de crédito, se bem utilizado, também pode ser uma excelente forma de pagamento. E aí, como é que funciona o cartão de crédito? Coloquei lá. No cartão de crédito, uma empresa, chamada de bandeira, garante o pagamento do valor devido pelo portador do cartão ou estabelecimento comercial, sendo que cabe a uma intermediária, chamada de administrador ou emissora, e que é feito normalmente pelos bancos, selecionar os portadores desses cartões, concedendo-lhe o crédito e garantindo à empresa bandeira a garantia de pagamento do valor devido ao estabelecimento comercial se o portador do cartão não pagará a fatura. Já vou explicar, a gente vai ver melhor isso. Mas a operação de cartão de crédito, embora ela seja bastante realizada e a gente não se dê conta disso, é uma operação bastante complexa, tá? No cartão de crédito, daqui a pouco vou fazer um esquema para a gente ver isso. Eu, como consumidor, compro no cartão de crédito, o estabelecimento comercial não vai receber na hora, só que ele tem a garantia da bandeira do cartão, Visa, Mastercard, American Express, Diners, Elo, tantas outras bandeiras que a gente tem, a bandeira do cartão garante o pagamento para o comerciante se eu não pagar a fatura. E eu pago essa fatura para quem? Para o banco, que é quem emitiu o cartão autorizado pela bandeira. Então, eu vou lá no banco, por exemplo, solicitar ali um cartão de crédito. O banco está autorizado a emitir, por exemplo, pela Visa, certo? Aí o banco é que analisa a minha linha de crédito, o banco é que analisa o limite do meu crédito. Por quê? Porque o banco, ele garante que ele vai pagar para a bandeira, que vai pagar para o comerciante se eu não pagar. Então, o banco é que sabe a minha capacidade de pagamento e o banco que está ali, vamos dizer assim, como fiador, está certo? Porque se eu não pagar, o banco é que tem que se virar e pagar a bandeira. Então, o banco vai dar um limite determinado para mim de acordo com a minha capacidade de pagamento. Aí deixou o limite lá, sei lá, R$10 mil o cartão. Então, o que acontece? Aí eu vou usando esse cartão e vou pagando a fatura todo mês. Quando eu pago a fatura certinho, a grande maioria dos clientes paga a fatura no prazo, certo? Quando eu pago aquela fatura, o banco pega o dinheiro e repassa para o comerciante. Agora, e se eu não pago? Se eu não pago, a bandeira, ela paga o comerciante e o banco tem que repassar para a bandeira. E aí o banco é que vai correr atrás do valor que eu não paguei, porque o banco é que concedeu o limite de crédito, certo? Então, por isso que quem define o limite do seu crédito não é a bandeira, não é aviso, o Mastercard, é o seu banco. Porque, volto a dizer, é o seu banco que no contrato que ele tem lá com a bandeira, ele assume a garantia, ele assume a obrigação de fazer o pagamento se você não pagar, tá certo? E por isso também que se você não pagar a fatura de cartão de crédito, ele vai cobrar o banco. É o banco que vai correr atrás de você, porque aí ele já teve que pagar a bandeira para pagar o comerciante. Mas eu acho que para o comerciante é muito bom, porque ele tem a garantia de pagamento, porque se eu que fiz a compra não pagar, a bandeira vai pagá-lo. Por isso que o cartão de crédito tem uma aceitação tão boa aí no comércio, tá certo? Porque o comerciante ele tem a garantia de que vai receber, ele demora um tempinho mais para receber, mas ele tem a garantia de que vai receber, tá certo? Então, diante disso, no cartão de crédito nós temos os seguintes intervenientes. Olha só quantas pessoas nós temos aqui que interagem com a simples operação de cartão de crédito. Primeiro, o portador. O portador é a pessoa física ou jurídica ou usuária do cartão. É o dono do cartão, tá certo? Então, se você recebe um cartão de crédito do seu banco para fazer compra, você é o portador do cartão de crédito, aquele que tem o nome lá no cartão, ok? Aquela pessoa vai poder fazer as compras com aquele cartão. Outro interveniente é a Bandeira, que é a instituição que autoriza o emissor a gerar cartões com sua marca. Exemplo, né? Eu coloquei Visa, Mastercard, tem outras, Cielo, não, Cielo não, desculpe. Cielo é a de Acquire. É Visa, Mastercard, é Elo, é American Express e por aí vai. É Diners Club e que coloca estabelecimentos do mundo inteiro à disposição do portador. Então, a Visa que vai procurar os estabelecimentos, você não quer ter com cartão de crédito, né? Às vezes os bancos também fazem isso. Eu ganho comissão da Bandeira. Mas em tese a Bandeira que vai lá e diz você não quer comprar aqui uma... você não quer permitir que os clientes comprem um cartão de crédito, se eles não pagarem eu garanto que eu pago você, tá certo? É isso que a Bandeira faz. E ela garante o pagamento ao estabelecimento, como eu disse, tá? Então, se o estabelecimento não receber do cliente, a Bandeira vai fazer esse pagamento para o estabelecimento. Aí o outro interveniente é o Acquire ou Adquirente, que é a administradora que afina estabelecimentos ao sistema de cartões de crédito da Bandeira que é associada. São outros como o GetNet, a Cielo e outras, que são aquelas que vão fazer o meio de campo ali, a comunicação, tá? na operação de cartão de crédito. Antigamente, quem é mais antigo lembra disso, que cada bandeira tinha a sua própria maquininha. Então, você ia comprar com o cartão da Visa, você tinha uma maquininha da Visa. Você ia comprar com o cartão da Mastercard, tinha a maquininha do Mastercard. Aí entraram essas empresas aí, chamadas adquirentes, e começaram a ser centralizadas. Disseram, vou fazer o seguinte, vamos simplificar tudo, uma maquininha só, e aí eu administro isso, não tem problema, você é da Vida, você é da Mastercard, você é da Degra Scrope, ainda hoje você tem às vezes mais de uma maquininha, mas hoje dá para fazer várias bandeiras num cartão só. Então, justamente quem entra aí ia ser chamado acquire, ou adquirente, que é o que vai ser responsável pela comunicação na hora da transação, porque na hora da transação tem várias comunicações. Comunica-se ali a bandeira para ver se o cartão está autorizado, comunica-se o banco para ver se tem limite de crédito, e aí informa o banco qual foi o valor que está sendo utilizado, aí comunica lá o dono do estabelecimento de que a operação foi feita, aí sai o famoso comprovante, e por aí vai. Quem vai administrar toda essa comunicação aí é justamente o adquirente, tá? Mas é o dono da maquininha, o dono da maquininha não, a empresa da maquininha, podemos pensar assim, a marca da maquininha, tá certo? Outro interveniente que nós temos é o emissor, que é a administradora vinculada a uma instituição financeira autorizada pela bandeira a emitir cartões com seu nome. É o chamado banco, o banco que emite o cartão. Não é exatamente o mesmo CNPJ do banco, porque o banco comissor de cartão de crédito tem um CNPJ próprio, mas é o mesmo grupo, tá? Todo banco, pelo menos todo banco comercial, todo banco múltiplo, aqui no Brasil, ele tem aí o seu emissor de cartão de crédito. Você pode ter cartões de crédito de vários bancos diferentes. Aliás, não precisa nem ser banco, né? Você tem lojas que também oferecem cartões de crédito, não tem? Tem, tem loja que você vai lá e se você não quer um cartão de crédito, tem dificuldade de se livrar lá do vendedor que fica te oferecendo, não é isso? Então, no caso aí, a loja, ela também está sendo uma instituição emissora, tá? Está funcionando como se fosse um banco ali. Tem um CNPJ atrelado àquela loja que está autorizado a emitir cartões pela bandeira. E por fim, nós temos, é claro, o estabelecimento, né? Que é o vendedor que realiza a venda por meio do cartão de crédito. Assim como tem o portador lá em cima que é o comprador, né? Nós temos o vendedor que é o estabelecimento aí que vai receber o valor lá da venda depois de um determinado prazo, certo? Que vai receber ou do cliente, que é o normal, o mais comum, quando o cliente fizer o pagamento, ou se o cliente não pagar, já vimos isso, a bandeira se compromete a fazer o pagamento para o comerciante, depois a bandeira cobra do banco e depois cobra do seu cliente, ok? E aí eu fiz aquele esqueminha para ajudar a guardar tudo isso daí, ó, coloquei lá para você, ó. Primeiro, nós temos lá o emissor que fornece o cartão ao portador, tá certo? Então você vai lá no seu banco e pede um cartão de crédito, o banco concede essa primeira operação aqui, ó, e o portador recebe o seu cartão. Aí desbloqueia o cartão e vai lá e faz o quê? Faz uma compra, tá certo? Lá no estabelecimento por meio do adquirente. Então, vamos imaginar que eu recebi meu cartão do banco, aí eu fui lá e fiz a compra no estabelecimento lá. Quem faz essa comunicação, lembra? é a maquininha, né, que é o chamado adquirente, tá certo? Essa operação aí de compra, ela é administrada aí, ela vai ser realizada, vai ser operacionalizada por meio ali do adquirente, tá? E aí entra a bandeira. A bandeira, ela tanto autoriza a emissão lá em cima, quando foi emitido o cartão lá atrás, quando foi emitido lá atrás, quem autorizou foi a bandeira, tá certo? Ela que autorizou que o banco emitisse cartões com o logotipo dela, como eu disse, Visa, Mastercard, Credicard, Diners, por aí vai. Além disso, a bandeira também garante o pagamento ao estabelecimento, se o cliente não pagar no prazo, tá certo? Então a bandeira diz para o estabelecimento, fique tranquilo, e se o seu cliente não pagar, eu pago. E aí, a bandeira paga, se for o caso, e aí fala para o banco, ó, eu tive que pagar lá o comerciante, porque o seu cliente não pagou a fatura. aí o banco diz, ó, foi mal, tá aqui o dinheiro, o banco paga para a bandeira, e o banco corre atrás daí do seu cliente, tá certo? Então veja que é uma cadeia aí que você tem que permite que o cartão de crédito funcione de forma segura, não é? Por exemplo, o comerciante ali, para que tenha uma ampla aceitação, e de uma forma ali que garantir que as diversas partes ali, elas estejam uma garantindo a outra, ok? E aí, então, a transação aí é realizada. Se o cliente paga, como eu já disse, na fatura, na fatura no prazo, o dinheiro entra para o estabelecimento. Se o cliente não paga, a bandeira paga o estabelecimento, cobra do emissor, que vai cobrar aí do portador, ok? Então acredito, se você não sabia disso, nunca mais vai vir uma operação de cartão de crédito com os mesmos olhos, né? Porque, apesar de ser algo bem prático, não é algo, para a gente usar no dia a dia, não é algo simples, né? No sentido de que você tem ali toda uma cadeia de comunicação, de autorizações, de garantias, né? Que são colocadas aí nessa operação. Aliás, só uma curiosidade, os cartões de crédito, eles surgiram, na verdade, lá nos Estados Unidos, primeiramente, para serem utilizados em restaurantes. Tanto é que o diners, lembra o famoso diners, né? Que ainda hoje existe, foi a primeira bandeira, vamos dizer assim, de cartão de crédito. Naquela época, não existia nem cartão, não era nem cartão, de fato, magnético, era uma cadernita em papel. Só na década de 50 que surgiu, tá? E depois foi evoluindo, certo? Vamos lá, então, ó. Há algumas observações aqui, ó, sobre cartão de crédito que são importantes. No caso de não pagamento integral, lá no dia do vencimento da fatura, incidirão juros sobre o valor não pago, havendo um valor mínimo a ser pago, tá? Normalmente. Então, o que acontece? Tem cartão sábio, isso de cor é salteado, né? Você tem lá a data de vencimento da fatura do cartão, se você pagar o valor integral, maravilha, você não paga juros nenhum. Agora, se você não pagar o valor integral, vão incidir juros sobre a parcela não paga, tá? E aí, estabelecido o mínimo para pagamento. O importante, antigamente, antigamente, esse mínimo era definido pelo Banco Central. Tinha uma época que era 15%, tinha uma época que era 20%, hoje não é mais, tá? Hoje o Banco Central não estabelece mais o percentual mínimo do pagamento da fatura. Cada instituição financeira é que vai fazer isso, cada emissor é que vai definir o mínimo que o cliente deve pagar na fatura do cartão, ok? E aí, pagou só o mínimo ou pagou acima do mínimo e não pagou o valor total, incidem juros sobre a parte não paga e os juros de cartão de crédito também costumam ser bem altos, ok? Por isso que tem a segunda observação aí, que depois de 30 dias, a administradora do cartão, o emissor, né? É obrigada a oferecer ao cliente possibilidade de parcelamento com juros menores. Isso aqui, sim, é a determinação do Banco Central atualmente. Então, se a pessoa ficou mais de 30 dias ali no crédito rotativo do cartão de crédito, que a gente fala, é quando não pagou o valor integral, né? O banco é obrigado a oferecer para o cliente uma linha de crédito com juros menores, para evitar muito o que acontecia antes. O cliente não pagava o valor total da fatura, incidiam juros altos, o cliente não conseguia pagar, era uma bola de neve que ia crescendo cada vez mais, tá certo? Então, para evitar isso, depois de 30 dias, né? De uso do crédito rotativo, a administradora do cartão, seja o banco, o emissor, é obrigado a oferecer ao cliente possibilidade de parcelamento com juros menores. O que mais? Ó, a resolução 3919 do Banco Central estipula que os bancos que emitam cartões de crédito devem ofertar a pessoas físicas cartão de crédito básico, nacional e internacional. O que é o cartão de crédito básico? Vamos lá. O cartão de crédito básico não está associado a programas de benefício ou recompensa e, por isso, a anualidade é mais em conta. O cartão básico nacional deve ter tarifa menor que a do cartão básico internacional. Então, vamos lá. O cartão básico, o cartão de crédito básico é aquele que não dá direito a nenhum benefício, não tem pontuação, não tem nada, tá? E qual que é a vantagem dele? É que a anualidade tem que ser mais barata. Então, vai ser a anualidade mais barata do que a do cartão de crédito que dê direito a benefícios, tá? E outro ponto aí, por que o banco é obrigado a oferecer o cartão de crédito básico? Por que ele não pode só oferecer o cartão de crédito com benefícios? Por conta da venda casada que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí entende-se aí, né, que o Banco Central entende, na minha opinião até corretamente, que são dois serviços diferentes, um é o serviço do cartão de crédito e outro é o serviço dos benefícios, tá? Então, você tem que oferecer pro cliente a possibilidade dele contratar sem o benefício, e aí com uma anualidade menor, né? Agora, se o cliente quiser o benefício, ele vai pagar um valor maior, tá certo? Então, a ideia, porque havia uma época que alguns bancos só ofereciam cartão de crédito com o benefício, a pessoa não conseguia sem ele, ir pagando uma anualidade menor. Então, para evitar isso, agora foi determinado isso que está aí, certo? Continuando, tarifas que podem ser cobradas no cartão de crédito pelas operadoras, olha só, as operadoras podem cobrar seguintes tarifas, só essas, tá? Atualmente, o Banco Central proíbe a cobrança de outras tarifas do cartão de crédito que não sejam essas. Então, o rol aqui é taxativo, o que quer dizer isso? São só essas tarifas que podem ser cobradas, pelos bancos em relação ao cartão de crédito. Primeiro, anuidade, né? Que é um valor, como o próprio nome indica, anualmente, que a pessoa paga para poder utilizar o cartão, e aí, esse valor pode ser parcelado, tá? Anuidade, o banco pode parcelar ali quantas vezes quiser dentro do ano, né? Alguns bancos não cobram anuidade de cartões, se a pessoa tem uma movimentação financeira, por exemplo, ou se tem uma determinada quantia ali de aplicações no banco, mas o banco sempre pode cobrar pelo cartão de crédito a chamada anuidade. E mais? Isso aí pode ser cobrada a tarifa de emissão de segunda via do cartão. Importante, é para a emissão da segunda via. A primeira via do cartão, que é aquela que você recebe quando você, né, aceita o cartão, quando você assina o contrato lá, ela não pode ser cobrada, só da segunda via. Outra coisa, não pode cobrar a tarifa de segunda via se o cartão tiver vencido e o cartão for para repor aquele cartão vencido. Também não pode, porque todo cartão tem uma data de validade, não tem? A gente é obrigado a colocar, inclusive quando faz compras pela internet. Aí o banco, quando estiver próximo daquela data expirar, ele vai te mandar um outro cartão para você continuar usando. Claro, que é de interesse do banco que você continue usando, né? E aí o que acontece? Não pode cobrar tarifa por essa via porque é só para repor uma do cartão que já venceu, como se fosse uma primeira via. Pode-se cobrar também tarifa de saque, se você for fazer saque no cartão de crédito, você pode sacar parte do limite que estava no cartão de crédito, tá? E o banco pode cobrar uma tarifa para isso, além dos juros, além dos juros, porque está fazendo empréstimo, também pode cobrar uma tarifa, sei lá, por exemplo, de R$5 por saque. Tarifa de pagamento de boletos, né? Então, hoje pode-se pagar boletos dentro do cartão, com o cartão de crédito, tá certo? Para gerar pontos, por exemplo, mas aí o banco pode cobrar tarifa para isso, ok? E tarifa de análise emergencial de crédito, que normalmente é de 10% a 20% do limite. O que é essa análise emergencial de crédito? É quando a pessoa ultrapassa o limite do cheque especial, ou do limite do cartão de crédito, desculpa, estou falando de cartão de crédito agora. É quando a pessoa ultrapassa o limite do cartão de crédito e o banco, mesmo assim, resolve aceitar a compra, tá? Isso já aconteceu com vocês, vocês percebam, puxa vida, eu fiz aqui, meu limite de crédito é de R$3.000 e eu gastei R$3.100 nesse mês no cartão de crédito, porque o banco concedeu essa chamada crédito emergencial, que normalmente vai de 10% a 20% o valor do limite, mas nesse caso o banco pode cobrar uma tarifa para te conceder esse limite extra que só vai valer para aquela operação, que aumentou o seu limite de cartão, não. Naquele caso o banco resolveu abrir uma exceção, mesmo você tendo estourado o limite do cartão ele permitiu que você fizesse aquela compra, tá? E ele pode cobrar uma tarifa para isso. Outro observador, então são só essas tarifas, tá? Que podem ser cobradas aí pelas operadoras, pelas administradoras de cartão, pelos bancos. Muito bem. O que mais? Ó, o encaminhamento de cartão de crédito ao domicílio do cliente somente pode ocorrer por sua expressa solicitação. Quer dizer, ou solicitação ou pelo menos concordância do cliente, tá? Então o cliente ele tem que concordar expressamente para evitar o que acontecia muito até algum tempo atrás que o banco ficava mandando o cartão para a casa das pessoas sem as pessoas solicitarem e às vezes esses cartões eles eram extraviados, né? E às vezes eram utilizados aí de forma indevida. Então para evitar isso atualmente a resolução do Banco Central que trata sobre cartões de crédito ela determina que o cartão de crédito só pode ser enviado para o cliente se ele solicitar expressamente ou se pelo menos ele autorizar. O banco oferecer ele disser não, pode enviar sim eu aceito. Ok? E o que mais? O cancelamento do cartão de crédito pode ser feito a qualquer momento, né? Pode parecer algo bastante óbvio, claro, né? Se eu não quero mais o cartão eu tenho o direito de cancelar. Mas às vezes os bancos vinham criando algumas dificuldades para você cancelar o cartão. É mais ou menos quando você tem uma TV a cabo e você vai cancelar sabe o cara fica cansando você ah, mas nós temos uma promoção aqui ah, e se eu reduzir tal, se eu te der tal desconto às vezes você só quer cancelar mesmo, né? Às vezes acontecia isso com o cartão de crédito. Às vezes ia se cancelar e o banco ficava criando uma série de dificuldades hoje não ele tem que encerrar claro, que ele sempre pode tentar, né? Fazer uma dissuação rápida ali do cliente mas sem ficar enrolando a ideia é essa, certo? Que o cliente possa de fato ali encerrar rapidamente seu relacionamento com o banco no que separar o cartão de crédito sempre que o cliente desejar, ok? Muito bem com isso então chegamos ao final aqui de mais uma aula em que nós começamos a falar sobre as operações de crédito em espécie individualmente consideradas e falamos aí sobre duas das mais comuns que são cheque especial e cartão de crédito vamos ficando por aqui bons estudos para você um grande abraço e até a próxima O concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará está com o edital solicitado para ser publicado até o ano que vem com 258 vagas previstas se você quer garantir a tua o Tiradentes vai te mostrar o caminho aqui você tem 50% de desconto para se preparar de forma certa para o concurso completo para o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará com ele você terá métodos de estudos mais completos para a tua aprovação teoria descomplicada resoluções de questões exercícios materiais de apoio aulas objetivas simulados professores especialistas e muito mais tudo isso pagando um preço incrível que cabe no seu bolso apenas 12 parcelas de R$ 37,25 sem juros nenhum não vai perder essa chance né então clique agora e efetue a tua matrícula chegou a hora de você estudar com quem estende de aprovação para o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação e até a próxima a próxima Obrigado.